Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Mayara e esse é o canal Mayara Crochês. Na videoaula de hoje, eu vim trazer pra vocês o passo a passo dessa flor linda, gente, maravilhosa, que vocês podem usar aí no trabalho de vocês também. Essa flor não é uma criação minha, já tem vários videoaulas dela aqui no YouTube, mas eu vim trazer pra vocês a maneira como eu faço pra aplicar aqui nas minhas peças. Se vocês gostarem, vocês podem fazer na de vocês aí também, tá bom? Então, eu vim trazer a videoaula, espero que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever no canal pra me ajudar a crescer esse canal, pra me conseguir trazer mais videoaula pra vocês também. Se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, vai ajudar muito no crescimento do canal, tá bom, pessoal? Então, vamos para o material que você vai precisar pra utilizar pra fazer essa peça. Eu fiz isso em várias versões diferentes de cor. Essa aqui que eu vou mostrar pra vocês na videoaula é o Rosa BB. Essa numeração de linha aqui, gente, é a 6. Eu usei o barbante número 6, tá? Essa marca aqui é Eco Brasil, da Soberano. Essa numeração de linha é o fio 6. Essa cor aqui é o Rosa BB, que eu utilizei pra fazer essa aqui que eu vou mostrar pra vocês na videoaula. Essa aqui também é da Soberano, é Eco Brasil. Essa cor aqui é a azul BB, tá? Dessa marca. E esse daqui é o vermelho tradicional mesmo. Também essa aqui é da Soberano, da Eco Brasil. E pra utilizar nas folhas verdes, eu usei o barroco multicolor. Vou passar aqui pra vocês a numeração da cor. Eu usei a folha cor número 9392, tá? Essa aqui foi a cor que eu utilizei pra fazer as nossas folhinhas. Você também vai precisar de uma agulha número 3,5 pra essa numeração de fio, que é a fio 6. Você vai precisar também de uma agulha pra remates. E você também vai precisar de uma pérola pra poder colocar aqui no meio da nossa flor. Gente, o tamanho dessa pérola aqui, eu não vou saber falar pra vocês, que eu comprei no armarinho aqui perto de casa. Então, eu só pedi a pérola grande e eles mandaram essa daqui. Eu nem perguntei o tamanho, tá? Mas pela dimensão aqui, vocês podem ver mais ou menos o tamanho, tá? Então, sem mais delongas, vamos para o passo a passo da nossa linda flor. Bom, pessoal, pra iniciarmos a nossa florzinha, eu vou iniciar com o anel mágico. Então, eu pego o meu fio aqui, dou uma volta em três dedinhos aqui, venho em cima. Vou entrar aqui de baixo pra cima nesse primeiro fio que tá aqui na frente, vou puxar o próximo aqui por trás. E vou dar uma laçadinha fazendo um nozinho. Fechando assim o meu anel mágico. Vou subir aqui duas correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. E vou fazer aqui dentro desse anel mágico mais quinze pontos altos. Contando com essas correntinhas, nós vamos ficar com dezesseis pontos altos. Então, aqui eu já tenho as duas correntinhas, que é o primeiro ponto alto. Fiz o segundo, vou pro terceiro, quatro, cinco, seis, dezesseis. Fiz aqui meus dezesseis pontos altos. Vou pegar a pontinha aqui do meu anel mágico e vou puxar fechando o meu anel mágico. Fechando bem, pra que feche bem esse meiozinho aqui da nossa flor. Vou vir aqui nessas duas correntinhas que eu fiz para iniciar a nossa carreira, vou vir aqui contando de baixo pra cima na segunda. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechando assim o meu anel mágico. Vou subir aqui três correntinhas. Uma, duas, três correntes pra dar a altura de um ponto alto. Na sequência, vamos fazer mais seis correntinhas aqui. Então, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laço o meu fio e ao contar de baixo para cima, eu vou vir na terceira. Então, eu conto um, dois. Aqui na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto alto deitado aqui, ó. Puxo o meu fio e faço um ponto alto aqui. Laço o meu fio e eu vou voltar aqui no pezinho dessas três correntinhas que eu fiz para subir. Então, eu vou entrar bem aqui no mesmo espaço e vou fazer um ponto alto. Então, fica assim a nossa primeira estrutura onde que a gente vai fazer a nossa pétala. Laço o meu fio, vou pular um ponto de base e vou vir no próximo, sem fazer correntinha, e vou fazer um ponto alto. Vou fazer aqui seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laço o meu fio e vou vir aqui no pé desse ponto alto que eu fiz aqui, nessas duas laçadinhas da frente do ponto alto, vou entrar e vou fazer um ponto alto. Laço o meu fio, venho no pezinho do ponto alto aqui que a gente fez na nossa base, e vou fazer aqui mais um ponto alto no mesmo espaço. formando assim a nossa segunda estrutura aqui das pétalas. Sem nenhuma correntinha, eu laço o meu fio, pulo um ponto alto de base, venho no seguinte, faço um ponto alto. Faço seis correntes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laço o meu fio e venho aqui na cabeça do meu ponto alto, nessas duas alças que eu tenho aqui em cima, e faço um ponto alto. Laço o meu fio, venho no pezinho do ponto alto que eu fiz, e faço no mesmo espaço mais um ponto alto, formando assim o terceiro. E assim a gente vai fazer durante toda a nossa volta. A gente tem que ficar com oito estruturas aqui pra gente colocar as pétalas, que aqui vão ficar as nossas pétalas. Então, aqui eu já tenho três, vou fazer até eu formar oito pétalas. Então, vou sempre pular um pontinho alto de base, antes de iniciarmos a nossa próxima pétalazinha aqui. Então, eu vou dar a volta no meu trabalho, chegando aqui eu volto pra gente dar sequência. Cheguei aqui no final, fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pétalazinhas aqui na estrutura. Vou vir aqui direto, aonde eu fiz aqui subir as três correntinhas, eu vou vir aqui na terceira correntinha, tem uma alcinha aqui, eu vou entrar, onde a gente fez o ponto alto deitado, eu vou entrar e vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Fechando assim a nossa carreira. Vou vir aqui nesse ponto alto deitado que eu tenho aqui, ó. Aqui vocês vão observar que a gente ficou com pontos altos deitados aqui, entre essas alças aqui de seis correntinhas. Eu vou fazer aqui, eu vou trabalhar nesse ponto alto deitado aqui. Eu já vou vir direto aqui dentro e vou fazer um ponto baixo. Vou entrar aqui de baixo pra cima aqui, ó. Vou jogar essas seis alcinhas lá pra trás e vou fazer aqui um ponto baixo e uma correntinha pra dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio e voltando aqui dentro desse ponto alto, eu vou fazer mais três pontos altos. Então, eu faço um, dois, três pontos altos. Contando com esse ponto baixo e a corrente, nós ficamos com quatro. Então, eu laço meu fio e agora eu vou vir trabalhar aqui nesse Vzinho que eu formei aqui, ó, da carreira anterior. Então, eu vou trabalhar nessas duas alças desses Vzinhos aqui. Então, eu vou vir descendo aqui, ó. Se eu tô aqui no meio, eu vou vir descer aqui. Depois, eu vou subir pra eu ir lá pra trás. Então, eu tô aqui nesse ponto alto deitado, fiz os quatro pontos altos. Aqui nessas duas alças, nós vamos fazer quatro pontos altos também. Então, eu vou descer aqui nessa alça desse Vzinho onde eu tô trabalhando. A gente vai trabalhar um Vzinho por vez. Então, eu desço aqui nessa alça e faço quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Laço o meu fio e vou vir direto aqui na alça do meu Vzinho subindo. Então, aqui dentro eu vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Quatro pontos altos. E aqui atrás, eu fiquei com aquelas seis correntinhas. Aqui atrás desses quatro pontos altos que a gente fez aqui. Aqui atrás eu fiquei com as seis correntes. E é aqui que eu vou trabalhar agora. Então, da onde eu estou aqui, eu já vou laçar o meu fio e já vou pular direto pra essas correntes aqui, ó. Aqui dentro eu vou fazer um ponto alto. E assim a gente fecha a nossa parte inferior aqui debaixo da nossa pétala. Então, aqui dentro dessas seis correntinhas, eu preciso fazer sete pontos altos. Então, aqui eu já fiz o primeiro, vou fazer dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Vou ajeitar aqui pra ele ficar bem no centro, que a gente vai descer aqui fazendo mais sete. Então, aqui no sétimo ponto alto, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três, e vou fazer um picô. Vou voltar aqui na cabeça do ponto, pegando nas duas alcinhas, e vou fechar com ponto baixo, formando o meu picô. Então, eu laço o meu fio e volto aqui de novo pras seis correntes. E vou fazer mais sete pontos altos descendo aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. A gente fez sete pra subir, no sétimo fez três correntinhas e fez um picô na cabeça do ponto, e descemos com mais sete pontos altos aqui. Eu vou fechar essa carreira aqui, ó. Onde a gente tem, entre um Vzinho e outro, a gente tem esse espacinho aqui, ó. Aqui nesse meiozinho aqui, eu vou entrar bem em cima desse primeiro ponto alto do Vzinho, eu vou fazer um ponto baixo. Fechando assim, é a primeira pétala. Aqui eu estou com esse ponto baixo aqui, eu já vou vir direto pra esse ponto alto deitado. Então, eu vou jogar essas correntinhas lá pra trás e vou trabalhar aqui nesse ponto alto deitado que eu fiz da carreira anterior. Vou entrar com um ponto baixo e uma corrente, formando o meu primeiro ponto alto. E vou fazer mais três. Um, dois, três. Com o nosso primeiro ponto aqui, de ponto baixo e corrente, formamos quatro pontos altos. Vou descer aqui na lateral do nosso Vzinho, onde a gente tá trabalhando, e vou fazer mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos. Laço o meu fio e já vou vir aqui, ó, na próxima alcinha do mesmo Vzinho que eu estou trabalhando. Faço mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Vou virar aqui o meu trabalho diferente pra mim e vou trabalhar aqui naquelas seis alcinhas que a gente jogou lá pra trás. Então, eu laço o meu fio e já pulo aqui direto pra dentro dessa alcinha e vou fazer aqui sete pontos altos. Então, eu faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos altos. Centralizo aqui pra elas ficarem meio no meinho. Agora, eu vou fazer um picô aqui. Então, eu subo três correntinhas, volto aqui em cima do ponto alto que eu fiz. E prendo com ponto baixo. Laço o meu fio e vou descer aqui novamente com sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E eu já vou vir aqui aonde eu tenho na cabeça do meu próximo Vzinho aqui, no meu próximo ponto alto aqui no meinho, entre um leque e outro e vou fazer um ponto baixo. Fechando assim a nossa pétala. Formamos mais uma pétala. E essa vai ser a sequência de toda a nossa florzinha. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, volta aí um pouquinho o vídeo. Mas essa vai ser a sequência. Em cada pétala, a gente vai fazer essa sequência aqui. A gente tem essa estrutura aqui da carreira anterior. Bem aqui no meio, eu tenho um ponto alto deitado aqui. Aqui eu vou trabalhar quatro pontos altos. Vou descer no mesmo Vzinho aqui, fazendo quatro pontos altos nessa lateral. Vou subir aqui, fazendo mais quatro pontos altos nessa lateral. E já vou pular aqui pra essas seis correntinhas. Dentro dessas seis correntinhas, eu vou fazer sete pontos altos subindo. E em cima do sétimo ponto alto, eu vou fazer um picô. Três correntinhas, volto no ponto alto e fecho com ponto baixo. E já desço novamente com sete pontos altos, descendo aqui no Vzinho. Nessas correntinhas aqui. E vou prendê-lo aqui, ó. Entre um Vzinho e outro, eu tenho esse ponto alto aqui, esse meio aqui. E aqui no meio, eu vou fazer um ponto baixo, fechando a minha pétala. Vou dar a volta no meu trabalho. Chegando aqui, eu volto pra gente dar continuidade. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Estou descendo aqui com sete pontos altos. E vou fechar aqui, ó. Onde a gente tem esse espacinho aqui entre um Vzinho e outro. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E uma correntinha pra dar uma travadinha. E assim ficou a primeira etapa da nossa florzinha. Agora, a gente vai fazer a parte de trás, que vai ser a estrutura pras folhinhas. Então, aqui onde eu estou, eu vou começar a trabalhar aqui atrás da nossa florzinha. Esse cordãozinho eu vou deixar, gente, porque eu coloco a pérola com esse cordãozinho aqui. Então, eu não arremato ele. Eu deixo pro final, depois que eu colocar a pérola. Então, aqui atrás... Eu vou mostrar pra vocês onde a gente vai prender as nossas correntinhas. Eu tenho aqui esses dois pontinhos aqui, ó. Atrás das pétalas. Cada pétala eu tenho esses dois pontinhos aqui, ó. Vendo? Aqui, ó. Que são duas alcinhas. Cada pétala tem essas duas alcinhas aqui. Juntando uma pétala na outra, do ponto baixo que a gente fez da carreira anterior. Pela que eu vou prender as minhas correntinhas que eu vou fazer agora. Então, eu subo aqui uma correntinha pra dar a altura de um ponto baixo aqui, que vai ser o início da nossa carreira. E eu vou fazer aqui mais seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou vir aqui nessas duas alcinhas que eu tenho aqui, ó. Vou vir aqui nessas duas alcinhas que eu tenho aqui atrás da minha pétala. E vou prender aqui nessas duas alcinhas. Um ponto baixo. Então, aqui peguei as minhas duas alcinhas e vou fazer um ponto baixo aqui, prendendo o meu cordão de correntinhas. Faço aqui mais seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou vir aqui atrás da minha outra pétala e vou pegar esses dois cordãozinhos aqui, ó. Esses duas alcinhas do ponto baixo da carreira anterior. Então, eu entro aqui e pego essas duas alcinhas do ponto baixo. Então, eu pego aqui essas duas alcinhas e vou fazer um ponto baixo aqui. Puxando o meu fio e fazendo um ponto baixo. Seis correntes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui atrás da minha outra pétala e entro aqui pegando essas duas alcinhas que eu tenho aqui, ó. Elas são bem visíveis aqui atrás, gente, ó. Do ponto baixo da carreira anterior. Peguei essas duas alcinhas aqui, puxo o meu fio e faço um ponto baixo. Eu vou fazer durante toda a volta da nossa pétala essa sequência de seis correntinhas prendendo com ponto baixo entre uma pétala e outra, tá bom? E quando eu chegar aqui no início eu volto pra gente finalizar aqui essa parte das correntes e voltarmos fazendo pontos altos aqui dentro. E eu já volto. Cheguei aqui no final na minha última pétala e eu tenho aquela correntinha que eu fiz aqui, ó, só pra dar altura de um ponto baixo. Eu vou entrar aqui nessa primeira correntinha aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu entro aqui dentro dela e prendo com ponto baixíssimo. Fechando assim a nossa carreira. Então, a gente ficou aqui com um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito alcinhas com seis correntinhas. Então, eu vou começar a trabalhar dentro dessas alcinhas aqui. Aqui dentro eu vou entrar e vou fazer um ponto baixíssimo e vou subir três correntinhas pra dar altura de um ponto alto. E aqui dentro eu volto e faço mais seis pontos altos. Totalizando com essas correntinhas, vamos ficar com sete. Então, eu faço aqui, já tenho uma, faço duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Faço duas correntinhas de separação e já venho aqui pra próxima alça. Dentro dessa alcinha eu vou fazer mais sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Então, a gente vai formar aqui bloquinhos de sete pontos altos. E para separá-los, nós vamos fazer duas correntinhas de separação. E eu já venho aqui pra próxima alça e faço novamente sete pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Duas correntes e já pulo aqui pro próximo espaço e faço novamente mais sete. Então, essa vai ser a nossa sequência aqui atrás, na parte de trás aqui da nossa flor, tá bom? Vou fazer aqui os meus bloquinhos de sete pontos altos. Ao total a gente vai ficar com oito bloquinhos, tá? Que são oito alças que a gente tem aqui. Então, eu vou fazer os meus aqui e quando eu chegar aqui no começo eu volto pra gente dar início à nossa próxima carreira. Dei aqui a volta toda no meu trabalho, tô do lado avesso aqui, né? Fazendo os meus bloquinhos de sete pontos altos e cheguei aqui no final. Fiz aqui os meus sete pontos altos, vou fazer duas correntinhas. Aqui a gente tem aquelas três correntinhas que fizemos para subir a nossa carreira. Vou vir aqui na terceira, contando de baixo pra cima e vou fazer um ponto baixíssimo. E uma correntinha para travar. E já vou arrematar esse fio aqui. Vou deixar ele aqui, vou entrar aqui de trás para frente no próximo ponto alto e vou puxar esse fiozinho aqui pra trás. Só pra dar uma escondidinha aqui que depois eu vou arrematar ele, tá bom? E assim ficou a estrutura da nossa parte colorida. Agora, a nossa próxima carreira aqui vai ser as folhinhas. Então, eu vou pegar o meu fio verde aqui pra gente dar continuidade. Estou aqui com o meu fio verde, vou fazer uma laçadinha inicial aqui. Dou uma giradinha do meu fio, fazendo um nozinho. Eu vou entrar aqui onde a gente tem aquelas duas correntinhas de separação entre um bloquinho e outro aqui dos sete pontos altos. Então, é aqui que a gente vai fazer as nossas folhinhas. Então, eu vou entrar aqui com um ponto baixo pra iniciarmos as nossas folhinhas. E vou subir aqui cinco correntinhas. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. E vou voltar aqui no mesmo espaço e vou fazer um ponto baixo. Formando assim a primeira pétalazinha aqui. Agora, eu vou subir um total de sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Volto no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Suco novamente cinco correntes. Um, dois, três, quatro, cinco. Volto aqui no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Então, aqui eu fiquei com um total de três ramosinhos de folhinha aqui, ó. Fiquei com esse daqui com cinco correntinhas. Esse do meio com sete, pra ele ficar maiorzinho. E novamente, esse aqui com cinco. Ele vai ficar assim, ó. Coisa mais linda do mundo, né, gente? Vou aqui prender agora essa pétala da frente aqui, aqui atrás, pra ela não ficar solta assim, ó. Então, pra ela não ficar assim, ficar bem retinha e presa, eu vou prender ela aqui. Então, eu terminei de fazer os meus raminhos aqui, vou fazer duas correntinhas. Vou entrar aqui, ó, na minha pétala, vou virar ela aqui pra trás, porque eu vou pegar nessas duas alcinhas aqui, ó. Aqui, a gente tem o sétimo ponto alto aqui dessa carreira subindo e o primeiro aqui descendo. Nesses dois aqui atrás, eu tenho duas alcinhas aqui deles, ó. Bem no meio aqui mesmo, ó. Descendo o meu ponto picô aqui, eu tenho essas duas alcinhas, que é uma do ponto de cá e outra aqui do outro ponto da carreira, do ponto de lá. Então, eu vou pegar essas duas alcinhas aqui e elas não pegam aqui na frente, ó. Elas ficam escondidinhas, é só alcinha de trás mesmo. Eu peguei essas duas alcinhas aqui, eu vou voltar aqui nessas sete, nesses sete pontos altos que eu tenho aqui, que eu vou prender eles aqui. Então, aonde eu vou prender essa pétala aqui, eu tenho sete pontos altos. Assim, vai ser em todas as pétalas, então, preste atenção. Eu vou contar um, dois, três. No quarto ponto aqui que eu vou prender. Porque aqui eu vou ficar com um, dois, três no lado direito e um, dois, três no lado esquerdo. Então, eu vou ficar com três pontos altos pro lado direito e três pontos altos no esquerdo. E nesse do meio aqui é onde eu vou prender a minha pétala. Então, eu vou pegar aqui, fiz as duas correntinhas, depois das minhas folhinhas, vou vir aqui na minha pétala. Vou prender com a, pegar as duas alcinhas aqui atrás do ponto. E vou entrar aqui, ó, sem laçar o fio verde. Vou entrar aqui no pontinho do meio. Contei um, dois, três, esse pontinho do meio aqui. Eu vou entrar junto com a minha pétala aqui, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo e vou arrematar tudo aqui. Então, eu vou puxar o meu fio verde com ponto baixíssimo. Passei a parte da minha pétala e venho aqui nas minhas correntinhas aqui e faço ponto baixíssimo também. Prendi tudo aqui, ó. Faço duas correntinhas pra me alcançar as minhas próximas, meu próximo espacinho aqui, ó. De duas correntes pra me iniciar novamente a minha folhinha. Então, ele vai ficar preso assim, ó. A nossa pétala, ela vai ficar bem aqui. Não vai mostrar o fio verde aqui na frente e ela vai ficar presa aqui atrás, bem retinha. Tá vendo? Vou fazer novamente com vocês. Vou fazer aqui, subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou voltar no mesmo espaço e eu vou prender com ponto baixo. Subo aqui sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Volto, seguro o meu fio aqui pra me ajudar com o dedinho. Volto aqui no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Subo aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seguro o meu fio, volto aqui dentro e faço um ponto baixo. Formando assim a minha folhinha. Terminei de fazer, venho, ajeito ela, abro pra ela ficar bem abertinha assim, ó. Abri as minhas folhinhas. Vou fazer duas correntes pra eu enxergar aqui no meio. Isso, duas correntinhas. Vou vir aqui na minha pétala. Naquelas duas alcinhas que eu tenho aqui atrás, entre os sete pontos altos, bem embaixo do meu picôzinho aqui. Vou pegar duas alcinhas aqui. E já vou vir direto aqui, vou contar um, dois, três. No ponto alto do meio aqui, no quarto ponto alto, vou inserir a minha agulha pra puxar o meu fio verde. E vou puxar entre todas as alças que eu tenho na minha agulha. Fechando assim tudo com ponto baixíssimo. Faço duas correntes e já vou direto aqui pro meu próximo espaço de duas correntinhas pra me trabalhar a minha folhinha. Tá vendo? E assim a gente prendeu mais uma pétala e fez mais uma folhinha. Eu vou fazer novamente pras iniciantes que tiverem alguma dificuldade, mas se você já é avançada, você pode já acelerar um pouquinho o vídeo aí pra frente, tá? Mas eu vou fazer mais uma vez com vocês. Faço cinco correntes. Um, dois, três, quatro, cinco. Volto no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Faço agora sete correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Seguro o meu fio, volto aqui no mesmo espaço e faço um ponto baixo. E cinco correntinhas novamente. Um, dois, três, quatro, cinco. Seguro o meu fio, volto e faço um ponto baixo. Volto aqui, ajeito as minhas folhinhas, abro pra elas ficarem bem bonitinhas. Fiz aqui a minha folhinha, vou fazer duas correntinhas. Pra me alcançar o meinho aqui do meu bloquinho de sete pontos altos. Vou vir aqui na minha pétala, vou pegar esses dois pontinhos, só as alcinhas de trás aqui do meu ponto alto do meio aqui embaixo do meu picôzinho aqui. Eu vou pegar esses duas alcinhas de trás, sem pegar as da frente. Vou contar aqui. Uma, duas, três. No quarto ponto alto do meio, eu vou entrar com a minha agulha. E vou puxar o meu fio arrematando todas essas alças aqui de uma vez. Então, eu puxo com ponto baixíssimo. Todas as alças e prendo aqui a minha pétala. Faço duas correntes e venho para o próximo espaço e faço um ponto baixo. E assim a gente vai fazer durante toda a nossa volta aqui, ó. Vai prendendo as nossas pétalas, fazendo as nossas folhinhas aqui atrás. Olha como é que ela vai ficando, gente, ó. Presinha aqui com ponto baixo, duas correntinhas pra dar o espacinho entre uma folhinha e outra. E aqui na frente ele vai ficando bem retinho, tá? Vou dar a volta aqui na minha flor. Chegando aqui eu volto pra gente finalizar junto. Bom, pessoal, cheguei aqui no final das minhas pétalas, das minhas folhinhas. Fiz aqui as duas correntinhas, depois que eu prendi a minha pétala. Vou vir aqui nesse ponto baixo que eu fiz pra iniciar a nossa carreira. E vou fechar com ponto baixíssimo aqui, ó. Vou fazer uma correntinha. Pra dar um nozinho. E vou arrematar o meu fio. Dou uma apertadinha aqui pra travar. E assim, gente, olha o tanto que fica lindo essas folhinhas. O trabalho fica impecável, gente. Fica muito perfeito. Essa flor aqui é maravilhosa. Muito linda, né? Agora, pessoal, eu vou colocar uma pérola bem aqui no meiozinho da minha flor. Eu tenho aqui esse fio que eu utilizei pra fazer o anel mágico do início da nossa carreira. Eu vou pegar aqui, vou inserir a minha agulha de frente para trás, bem em cima onde que ela está aqui, ó. Não tá focando aqui. Vou inserir a minha agulha bem aqui. Aonde ela está aqui, ó. Da frente para trás, pra puxar esse fiozinho lá pra frente. Vou puxar esse fio aqui. Vou dar uma apertadinha pra ele ficar bem no centro. E vou colocar a minha pérola dentro desse cordãozinho aqui. Vou dar uma torcidinha aqui no início do cordão. Vou introduzir aqui. E vou prender a minha pérola. Agora, com a minha agulha, eu vou puxar esse cordãozinho, vou deixar ele retinho aqui, ó. Desde que eu comecei até aqui, vou deixar ele bem retinho. E vou introduzir a minha agulha de baixo pra cima pra puxar esse cordãozinho aqui. Então, eu puxo aqui entre os pontos altos esse fiozinho lá pra baixo. Prendendo assim a minha pérola. Agora, pessoal, aqui eu vou fazer somente os arremates. Se você for fazendo arrematando, a sua florzinha já vai tá pronta, né? É só colocar a pérola. Mas aqui eu vou fazer um nozinho nos meus fiozinhos aqui. Vou arrematar. Cada um tem a sua forma. Então, faça como você já está acostumado a fazer os seus arremates, tá bom? Bom, pessoal, assim ficou as nossas florzinhas. Eu fiz outras aqui em outras cores. Pra vocês verem o tanto que ela fica linda também em outras versões. Vou usar essas florzinhas em uma capa pra botijão. Então, eu fiz em várias versões que vai ser três capas que eu estou fazendo. E vai estar disponível aqui também no meu canal. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vocês podem usar essa florzinha em outros trabalhos também. Se vocês quiserem, tá bom? Se você gostou dessa videoaula, envia pra uma amiga crocheteira que vai amar também confeccionar essa florzinha. Deixe o seu comentário aqui, o que você achou. E me siga nas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha. E o meu muito obrigado por ter assistido até aqui. Se vocês quiserem, me marquem lá no meu Insta. Eu vou ficar apaixonada. Eu vou amar ver as florzinhas de vocês também, meus amores. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula.